A palavra de Deus pra você hoje é Seja feliz com o que você tem Seja mais grato e menos murmurador Se a partir de hoje Jesus não fizer mais nada por nenhum de nós mesmo assim nós já temos motivos para agradecer E por que, pastor? Porque a palavra de Deus, ela não falha Ele carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades Ele não vai fazer Ele já fez Então se Ele já fez isso é o suficiente Comece a desfrutar saborosamente de cada conquista e de cada dia Olhe mais pelas janelas Desfrute do caminho Observe a beleza das vegetações e menos nas telas Sabe A verdadeira riqueza está nas coisas simples E vale a pena você confiar em Deus Para que Ele de fato e verdade Seja soberano em tudo E você vai ver Que você pode até não ter tudo o que você quer Mas você será grato com tudo aquilo que Ele te deu A Bíblia nos diz A Bíblia nos diz Que o Senhor Ele faz Infinitamente mais Do que pedimos E do que pensamos Eu quero orar por você Pai Em nome de Jesus Que haja abundância do céu Sobre a vida de cada uma destas pessoas Que oram conosco agora Que o Teu poder Passe do alto da cabeça A ponta dos pés E que haja luz Que haja restauração Que haja transformação É a minha oração Sobre a vida de cada uma destas pessoas Em nome de Jesus Amém